Te dei um vidro de cheiro, te dei um colar de contas, Tira-me um vices de conta, comprei artigo estrangeiro, Outro vidro, outro colher. O que existe melhor? O que existe melhor? Vendo que eras ambiciosa, te prometi um vestido, Te prometi um vestido, existe ao que esco atrevido. Fui buscar o meu violão, E suspiras-te, suspiras-te. Oh, não, te dei um vidro de cheiro, Te dei um colar de contas, Tira-me um vices de conta, comprei artigo estrangeiro, Outro vidro, outro colher. O que existe melhor? O que existe melhor? O que existe melhor? Outro vidro, outro conуется, Outro vidro, outro con salvation Brandy開心, Obrigado.